O que está acontecendo aqui? Não consigo dirigir! Não consigo dirigir! Eu consegui parar aquele cara! Agora eu vou colocar uma trava dessas em cada carro da cidade. Assim eu serei o único a andar rápido! Oh, oh! Vejam! Speedwink está colocando armadilhas na pista! Oh! Oh! Ai! Oh! Mas por quê? Uou! Ei! Ei! O quê? Ei! Essa não! Temos que ajudá-los! Eu não consigo tirar! Que coisas são essas? São travas de pneu! E o único jeito de tirar é destravando, com uma chave! A chave deve estar aqui por perto! Ajudem-nos a procurar! Onde estão vendo uma chave? Lá está ela! Oh! Você quis dizer esta? Oh, não! Ele está indo embora! Não se preocupe, pessoal! Vamos pegar aquela chave! Atrás dele! Olha! Lá vai ele! Mais rápido, Blaze! Parafusetas! Estou tentando ir mais rápido, mas... Parece que tem alguma coisa que está impedindo! Oh, oh! É o ar ao nosso redor! O ar está nos impedindo quando tentamos passar por ele! Oh! O ar está impedindo vocês? Isso não é o problema para mim! Vejam! O ar está passando ao redor do Speedrick! Ele não precisa fazer tanta força! Não consegue alcançar a minha velocidade, Blaze! Ah, mas que... Lástima! Não acredito nisso! O Speedrick conseguiu fugir! Oh! Sinto muito, Blaze! Você deu o seu melhor! Mas eu não vou desistir! Eu vou alcançar o Speedrick e pegar aquela chave! E eu serei... Aerodinâmico! Se uma coisa é aerodinâmica, ela pode se mover através do ar facilmente! Vejam que quando eu acelero, eu preciso fazer muita força para passar através do ar! Isso porque a forma do meu carro não é muito aerodinâmica! Mas e se alterarmos a minha forma para que ela se pareça mais com um carro de corrida? Podemos tornar meus pneus menores e a parte da frente mais arredondada! E deixar a parte de trás mais suave! Uou! Todo o ar passa direto por essa forma! Ela é aerodinâmica! Vamos lá! Vamos me transformar em um carro de corrida aerodinâmico! Para me transformar em um carro de corrida, digam... Corro de corrida! Corro de corrida! Corro de corrida! Uou! Você conseguiu, Blaze! Muito bom! Agora vamos descobrir o quão rápido este carro de corrida consegue ir! Corro de corrida! Olha só, Blaze Agora você é um carro de corrida O ar está passando ao seu redor Nada vai nos deter agora Nós somos aerodinâmicos Para rápido você chegar Quebre toda resistência Há uma forma do ar passar Suave por você Basta ser aerodinâmico Basta ser aerodinâmico Mantenha a velocidade Com muita agilidade Nada vai interromper A passagem de ar por você Basta ser aerodinâmico 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 Basta ser aerodinâmico